Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Com o Ritinho Bração, arregaçando tudo! Xavax que gosta. O esquerdo pole é tudo pitbull e raça. Vou mandar um refrão, não preciso de citato. Vou mandar um refrão, não preciso de citato. E, croadão de uísque no modo pitbull bravo. E, croadão de uísque no modo pitbull bravo. Pus cabelo do ar, pitbull enraivado. 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 Tinho Sabe que pôde é perverso Sabe que coelho é perverso Sabe que pôde é perverso Você fica toda estranha de Oh Deixa eu bota meu boneco 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 Gosto quando ela mistura putaria e piscina Pra tu lançar lá na mente ela fica toda soltinha Gosto quando ela mistura putaria e piscina Bora ver agora, bora ver agora O pai tá malvadão, com tudo tudão O pai tá malvadão, com fogo meu O pai tá malvadão, com tudo tudão Quando um, um Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mais uma, mais uma pros rapaz Chegou a hora Nada de sofrer De dançar, de dançar Toma! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas um tinha do meu lado, um lá não era assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te cobraria Nunca Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimentos Tinha pressão Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Gente, né Baruguinha? Você precisa me escutar Não me ignora Tinha pressão Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mãe Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Gordo Tinha pressão Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der O que é E aí, Puget! Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Tá o mil grau Lógio já O tanto Olha onde que a gente chegou Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei Até que inclui Perdi dentro do olho Pra chorar Agora E por dentro Quero Tinho Aí foi o suficiente Pra inventar É do jeito que tem que ser Ponte show Fala a verdade A verdade é que eu não quis A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Com mim Depois Coladinho Coladinho Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez DJ Tinho Tinho Cada um pro seu lado Agora somos seis E agora? E quem vai se render Em nome desse amor? E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Amigo José Passando a Raulinho Todo mundo aí Passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Bora pireira Tem velha de São Isabel O que se ama O que é vestido é seu O alô acontece O amigo Paturi Tá na área É curado E aí mexe-dã E aí mexe-dã E aí mexe-dã Domingo Alisson Fantasminho Juninho Perido As louras A treta A Dudu Já tá todo mundo na área Sofrendo com o tempo O perdido Amor Já está sabendo Já está sabendo Que eu estou traindo Ela com você E seu namorado Tropa do cara Na área O alô que ia falar A frase do Diego Essa história É o filósofo Já já vai falar aqui Vem cá Vai falar umas filosofias Escondido É Que eu Eu quero ficar com você Mas nada de romance Proibido Vai falar Vai falar Esse cara agora Pra ficar comigo Deixa ela pra viver Junto com o tempo É Tô na Segurando a batida Bora E aí Alô Frase do dia pra galera Bom dia Bom dia galera A única palavra que eu quero dizer Pra todos vocês que estão aqui No Ponte Show Nunca abandone o rock Certo? Mas A frase mais certa Pra cada um de vocês Eu vou dizer Nunca se corrompa Porque o cara que se corrompe Ele merece ser Esculachado E queimado vivo em praça pública Porque O cara que se corrompe Ele merece ser Queimado em praça pública Porque O cara que se corrompe Ele é bandido Lambira E eu sou correto E eu sou correto Eu vou dizer Irmão Aqui no crocodilo Ninguém se Ninguém se cria Porque aqui é Porque aqui é crocodilo E apagaria tudo Um abraço pra vocês Agora Agora se não fosse tão tarde Agora se não fosse tão tarde Agora se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu montaria e apagaria tudo Vamos logo tocar essa aqui Vamos tocar essa aqui logo Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto É, Gota é doida Olha a ruiva Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Querida A gente tem que se entender Que o amor se fez Que o amor se fez Anda, Saigon Então vem Como um passarinho Nem me dar carinho Quero te amar Não se não Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Então vem Ai, 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 moninho E os conhecidos Cheg do Curió Também tá na área Dinho, toca Dinho, toca Dudu já dá valor Dudu já dá valor Bora, iam, já Eu ontem fui em contra Com meu bem Eu ontem fui ver o meu amor Eu ontem fui em contra Eu ontem fui em contra Com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou, Juju O tempo passou E eu ontem foi em contra E eu ontem foi em contra E eu ontem foi rever o meu amor E eu ontem fui em contra E ela mais linda ficou E eu ontem foi em contra E eu ontem foi em contra Eu sou seu amado, amante e amigo E os finais de semana, ela fica comigo Japa Gravações Essa hora que o Juninho gosta Vai no caqueado, vai no caqueado, caqueado, caqueado já Você nunca leva a sério, eu também já não espero Pega uma mulher e vai dançar, de graçada Melhor coisa que tu faz Se tu souber dançar, tu dança, se não souber Fica só olhando Seu amor não é sincero, bem melhor assim É Você nunca leva a sério, eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero, bem melhor assim Equipe do Icuí tá na área Bora JJ, bora Júnior É sempre assim Nosso amor No começo, no meio e no fim A verdade Nada é demais Pra lembrar Nosso amor de Fica pra trás Fica pra trás Meu amor Meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Sem magoar Quem vê cara não vê coração Meu amigo Ernesto Nosso amor não pode Obrigado pela moral Ernesto De nós dois O meu bom Canal Ruião Mix Canal Ruião Mix C10 No Youtube E meu amigo Quer uma ostentação Ele e a sua primeira dama Vitória As estrelas Diretamente de Castanhal Por isso De longe essa mulher Não é engraçado Quer ver, mano? Bota pra buscar de longe Esqueça tudo Coçando pra macho aí Agora quem tá coçando pra quem dos dois aí? Ela é o teu olhar Um sol Você Tem um bom te iluminar Um sol E ela espera Eu tenho guardado no peito Uma coisa que não sei falar Pois não sei qual será a sua reação Qual de macho Essa música aqui é firme, ó Eu sei que sou tímido E o encabulado Não sei encarar a sua ação Se você me olha Eu olho pro lado Coitado do meu coração Eu bem que queria ser o cara pra frente E ter os meus pés no chão Olhar pra você E de repente falar Desconhecido O Sheik do Curió Mas hoje a vida Alguém me faça o favor De falar tudo o que eu decorei Meu Deus Diga o que diabo cantou É esse que eu arranjei Já senti vontade De falar O Dinho tá tocando E a galera gosta Uma sequência dançante Essa que é firme, ó Obrigado, diferenciado Olha, mais tarde Tem Londres Pub, hein É a quinta do Londres Que isso, rapaz Esse notebook do Japão aí Se juntar dois não dá um já E não posso comprar Vamos ajeitar essa parada pra ti amanhã Se Deus quiser Me trocar no calor Sou um comerciante do amor O que você tem E não pode lidar Eu também não posso cantar Mas se vem Me trocar no calor Sou um comerciante do amor Um bronzeado deixa a pele linda Lá no bosqueiro fica mais ainda A malhação vai ser topo belo Que nem as curvas de violão Coçou pro piranha, foi? Escolhe o piranha O piranha Tá aqui o piranha Ê, caralho Se eu cantar e cantar Eu cantarei só por você Se eu chorar e chorar Eu chorarei só por você É doido É meu amor Eu te amo tanto Vem por favor Vem julgar meu pranto É Ô Léo Sapo Não, Alô Te afasta de perto dela É a esposa do homem Vem de castanhar E o Alô Ele é papudinho E adora beber Em qualquer lugar Vai até amanhecer Ele vai pro Londres Não vai pro ponte Não vai pro ponte Não vem locomotiva E no mundo Fica de ver No bar São Jorge No ababodeiro No palácio dos bares Chega sem dinheiro Yeah E na segunda-feira Diz que é pra comemorar Ele vai no Londres Pub Bebe E não quer pagar Ah Ah Assim não dá Papudinho amador Não tem carteira E não tem carteira Dinho Olha o Juju É agora, Juju Pega uma mulher e dança, Juju Lá vai Juninho Só não pode girar Que se girar é problema Não gira Não gira ela No peito uma palavra a mais Engana então chega por trás Volta pra mim Nenhuma história termina antes de começar É verdade Desce o luar pela chuva Que cai devagar Essa música é firme, né? Só sei do jeito que está Eu sei que não vou aguentar Volta pra mim E aí? Tudo que eu disse é mentira Não vale, sei lá Coisas que a gente se esquece Se tem que lembrar Amor que dói e machuca Só tem um jeito de passar Volta pra mim Volta pra mim Por causa de você Eu descobri que eu Podia ser feliz Contigo eu aprendi Que quando a gente quer Amar pode dar certo Animal Por causa de você Eu Dá alegre Por dois A dor e o prazer O bicho bom Somei as emoções Trocando sensações Vergonhas e desejos Por causa de você Às vezes eu chorei Do medo ao desatino Tudo eu já provei Você abriu a porta Pra ilusão entrar Falando de um tesouro Fácil de encontrar Por causa de você O mundo faz sentido O meu melhor segredo Eu digo até ouvi Amor eu descobri Que gosto tanto de você Quanto eu gosto de mim Dá lidinho Pressão E a gente mais uma vez Agradece primeiramente a Deus E a cada uma das pessoas Que estão sempre torcendo Curtindo nosso trabalho E a gente vai chegando Na reta final por aqui Mas tá e tem Londres Pub Minha vida Meu bem Eu só queria te dizer Que eu não me arrependi De amar você É, não tem jeito O Alô vai achar ruim Alô vai achar ruim Não tem jeito Quer você que a mulher dele Vai deixar um alô de touca Nunca mais saiu um vídeo novo Hoje, obrigado Hoje? Você é doido Deixa aí, mano Não é gracinha, não Sei tu Alô vai achar ruim Ficando doido E sai tu Vermelho Lá, 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 lá Acabou, é Lá, lá, lá Lá, 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 lá Não é cabana Que aí Porra Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Essa que ele gosta Isso Só no talento, Juninho Meu amigo Raulinho gosta dessa música aqui Se liga no som Contrei meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é a dor que marca Eu preciso de você Muito firme, né? Meu amor, tô te querendo Só as melhores Tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Viu, que é uma estreitação onda pra sua esposa Vitória lá de Castanhão Tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Você foi a brincadeira que virou loucura Esse é o baile Não esquece que tá chegando O novo crocodilo E a gente vê que essa proposta aí O tudão do Pará Aparelhagem que vai tocar de tudo Para todos os gostos E o detalhe O crocodilo já é o toca tudo do Pará há muito tempo Eu te quero Vamos só fazer agora Uma nova onda O tudão vem aí A gente tocar em todos os locais Que possa entrar a aparelhagem Viagem de baile Que saudade Que marcante O crocodilo vai se adaptar em todos os locais Bancrévia, casota As melhores casas de show de Belém do Pará Não esqueço de você Aguarde Vem aí o novo Enquanto isso A gente vai preparando tudo Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou afim Estou morrendo de saudade Obrigado, gente É minha última Essa aqui é a saideira Brotão raios quando luas Num sorriso cativante Encurtando mais distante Espindo a ninfa mais lua Tomando fera por era No entanto És tão bela Quanto fera criatura Tens garras de carcara Ovo de fruta madura Olhos de serpente És todo mal na semente Que desejo Que desejo em mim brotar És a sede mais ardente Que se fez O jardim O jardim meu Se estou errado ou certo Sabe, sou ele Mais ninguém Nesse mundo dos incertos És um mal Se estou errado ou certo Sabe, sou ele Mais ninguém Nesse mundo dos incertos És um mal Que me faz bem Valeu gente, obrigado E que o Papai do Céu Abençoe a todos E que toda honra Toda glória Seja sempre do Senhor Jesus